Nesse vídeo eu quero te mostrar como fazer uma animação em CSS puro em menos de 5 minutos. Prepara a cadeira que lá vem! Primeiramente a gente vai a joinpeixoto.com.br deckcode e aí você vai cair nessa página aqui, você vai em animação imagem CSS puro e baixa essas duas imagens que vamos utilizar aqui agora, só em downloads e aí você baixa as imagens, essa primeira e essa segunda aqui, que vamos utilizar agora no nosso projeto. Após baixar as imagens, vamos direto para a nossa animação em CSS puro, certo? Então vamos aqui no nosso código, eu já deixei o nosso index.html pronto, aqui ó, prontinho. E aí o que nós vamos fazer? Vamos abrir aqui o navegador, certo? Para a gente ver em tempo real o que está acontecendo no nosso CSS. Vamos aqui ó, por enquanto está em branco porque não tem nada. Vamos criar então o nosso CSS, nosso arquivo CSS que é o nosso estilo. A nossa animação vai acontecer tudo lá, certo? Style.css e aí vamos criar o corpo padrão do CSS. Todo CSS tem esse corpo padrão. Indo para a nossa estrutura básica, vamos colocar o esqueleto do nosso CSS. Cara, olha só. Todo CSS tem esse esqueleto de padronização, padding 0. Por que, Johnny, tem essa padronização? Porque normalmente a gente precisa formatar a página para que ela fique do jeitinho que a gente queira colocar a nossa animação, tudo bem? Vamos criar a nossa sessão aqui, aqui que a mágica vai acontecer o nosso esqueleto da nossa animação, certo? E como é que aqui começa, sabe? A gente vai posicionar de forma relativa. E essa sessão que a gente vai criar agora é uma sessão estática. Antes de tudo e qualquer animação, a gente cria uma parte estática e depois a gente cria a parte de movimento, certo? Aqui eu estou colocando a minha altura de 100% na tela e a minha altura e a minha largura de 100%, certo? Vamos colocar o background, que é a imagem que eu pedi para você instalar. URL pg.jpg Tudo bem? E aí, background. Vamos colocar também o tamanho, tá? Desse background. Que vai ser o cover, sabe? Vai ser o tipo do nosso background. E aí, por fim, a nossa animação. Tudo bem? E aí a gente anima em 2 segundos, de forma linear. E que não pare, né? De forma infinita. Não pare essa animação. E aí, você pressiona Ctrl S que vai atualizando. Por enquanto está em branco porque a gente não adicionou o principal, que é o nosso keyframes. Sabe aqueles keyframes de gravação de vídeo, sabe? A gente precisa também introduzir o nosso keyframe de código. Tudo bem? 0% E aí vamos de 0. E aí vamos adicionar de 0 a 100, tá bom? 0 a 100 E agora vamos colocar o filtro, que é o nosso recheio do bolo, tá bom? E aí, esse filtro vai ter um gradiente, que é o que vai dar cor no nosso projeto, tá? 0 deg E aqui o nosso filtro 100% vai variar nossa cor filtrando a partir de 0 a 360 Que eu quero todas as cores, certo? E esse deg significa que é o gradiente da cor, tá bom? E aí, nós verificamos que... Opa! Então, olha só. Aí agora, você vê que não apareceu nada. Você não pode errar nada, ó. Verificando aqui o código, percebi que aqui falta uma ponta e vírgula E aqui faltam os dois pontos. Olha lá, ó. Nossa parte estática está pronta. Agora vamos animar, Johnny? Vamos! Vamos embora! Agora vamos animar, porque o negócio... O mais legal é ver o negócio em movimento, não é verdade? Então vamos lá! Então, Johnny, qual é a cereja do bolo? Presta atenção, ó. Vamos colocar a nossa animação. Animate. Olha só. Viu? Viu o que aconteceu? Tirei o animate, coloquei o animate. As cores começaram a transicionar de 0 a 360, que são as cores do arco-íris, certo? Agora, dá para incrementar um pouco mais. Dá para botar mais de uma cereja no bolo, tá bom? Então vamos lá, Johnny. Vem com o Johnny, que vai dar bom, ó. Então vamos criar uma outra sessão agora, para colocar mais cereja no bolo, tá bom? Vamos criar uma outra sessão. E a partir dessa sessão, a gente vai acrescentar um pouco mais de efeito nessa foto da direita que você está vendo aí. Vamos lá. Vamos criar um content. E aí a gente deixa um conteúdo vazio. Que nesse conteúdo vazio, a gente vai posicionar de forma relativa. E eu vou colocar o efeito da chuva, que você baixou lá no nosso GitHub. Hub, tá? E vamos posicionar o efeito na parte de cima, como 0. Vamos posicionar na parte da esquerda, 0 também. E também a nossa altura e largura. Vamos usar toda a tela, então 100%. Vamos usar isso aqui. 100% também nesse, certo? Fica observando na imagem da direita. E aí vamos já usar o nosso URL da chuva, certo? Rain.png Tá lá. Não pode errar nenhum, senão já era. Agora, nenhum passo, né? Qualquer letra vírgula já era, amigo. Agora vamos na animação. Chuva. Vamos animar em 2 em 2 segundos. De forma linear na página. E aí, eu não quero que pare. Então, vamos de forma infinita, tá bom? E aí, vou dar um Ctrl S. Por enquanto não apareceu nada, porque precisamos adicionar o nosso keyframe, tá? Vamos lá. Keyframes. Chuva. E aí, agora que vai começar a aparecer a nossa mágica. Isso mesmo. E aí, vamos em 100. E aqui, 0 a 100. 0 a 100. E vamos adicionar o background position. Que é a posição da chuva, tá? Que vai aparecer na nossa imagem. Vamos de 20 a 100. E aí, eu pego esse background. E eu quero que transicione entre esse e esse aqui. Vamos lá. Só que esse aqui vai de 0 a 0, tá? E aí, para ver se você estava atento, aqui não é relativa. Aqui é absolute. Por isso que não está aparecendo a chuva. Porque, na verdade, essa sessão é independente, tá? Olha lá. Está o nosso efeito aí. Tudo bem? E aí, você pode usar na sua página, tá bom? Agora, você pode arrasar aí. Mostrar aos seus amigos. E mostrar também como um portfólio no seu GitHub, tá bom? Passamos um pouquinho de 5 minutos. Mas, sinceramente, comenta aqui. Valeu ou não valeu a pena aprender esse super efeito aí? Olha que bacana aqui na imagem à direita. Agora, vamos ampliar aqui a nossa tela para ver como é que vai ficar. E aí, está o nosso efeito. Se você gostou, deixa o seu like, comenta aqui, interage com a gente. Lembrando que tem o nosso pacote Fullstack. Olha, é imperdível. Você vai aprender esses efeitos e muito mais por lá. Deixa o seu like, comenta, compartilha com aquele seu amigo para deixar ele de boca aberta com esse efeito que você aprendeu comigo hoje, tá bom? No mais, eu fico por aqui. Eu sou o Johnny Peixoto. Valeu! E aí, eu fico por aqui. E aí, eu sei. Vamos lá. Vamos lá. Him.